Música Yo! Fala galera, tudo certo? O Cross aqui pra começando mais... Pra começando... Começando mais um vídeo irado pra vocês galera E sim, tem um cabelo descontroladíssimo aqui Simplesmente ignore o certo? Galera, é o seguinte, hoje vamos fazer aqui um Cross Responde Se eu não me engano eu fiz um só no canal, se eu não me engano Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás E bom, eu fiquei devendo pra vocês agora Por quê? Porque senhores, como vocês viram aí Eu já atualizei, eu deixei desde madrugada 4 horas da manhã foi alterado, senhores, finalmente A parte gráfica toda do canal foi alterada Banner, avatar, foi tudo alterado Então se você ainda não se ligou, não olhou Aí senhores, o nosso banner, ele já está feito Pode olhar aí que já está feito Ficou muito foda, galera Como eu falei pra vocês, esse banner aqui Eu fiz ele do jeito que eu queria Eu achei um cara bom, profissional Pudesse fazer a parada do jeito que eu queria Eu postei no Facebook E porra, todo mundo lá amou Vocês amaram Por quê, galera? Porque se você olhar aqui em cima Vamos olhar pra cima No meio, a gente tem eu Capitão Cross Tem ali do meu lado esquerdo O Rezende A gente pensa no seguinte, meu filho Vai vendo se não tem o Datena ali do lado Vai vendo, vai vendo E tem o Datena do lado Galera, atrás da gente tem vocês Significa, né? Representa vocês do batalhão Então tem eu no meio Tem o Rezende do lado esquerdo Tem o Datena do lado direito E tem vocês ali atrás Como se fossem o batalhão mesmo, né? Na verdade, os marujos E o batalhão, por que não? Do meu navio, né? E no outro navio, a parte Temos algum dos monstros sagrados Que já passaram por esse canal A gente sempre brinca, né? Que tem a Débora Tem o nosso querido Galo Cego E o Eu Sou Malandrão, rapaz Que é o MC Brinquedo, né, galera? Não vamos esquecer também Que na pontinha do meu navio Tem o gato Bau, bau Né? Que vocês sempre me pedem o gato Bau Tá aí, então, o gato pra vocês Também tá aqui Eu queria muito que esse banner representasse muito O que a gente faz O que sou eu, né? Realmente, de fato Que representasse vocês Que tivessem vocês, de fato, aqui E acho que eu consegui Acho que foi maneiro O banner ficou exatamente do jeito que eu queria E, galera, é o seguinte Aqui na descrição Pra você que tem canal aí Eu sei que é brother Tem canal Tá começando o canal Eu vou deixar o contato do cara Que é o Sandro, tá? Muito brother Muito gente boa Eu falava, ó Assim, não Tira isso Bota isso Então ele fez exatamente Do jeito que eu queria E todos os contatos dele Todos Facebook Canal Tudo tá aqui Pra você que quer uma arte Pro seu canal E... Vai lá e fala com ele, né? Fih Pagou É nóis Sacanagem Vê lá É, provavelmente, né, galera Pô O cara vai fazer um trampo Obviamente, né? Mas se vocês se interessarem E quiserem mesmo Os contatos dele Tá aqui embaixo Na descrição Dá uma olhada lá Hoje eu vou responder aqui Algumas perguntinhas Pra vocês, ok? Que eu prometi Pra comemorar aí já Essa nossa nova fase aqui Essa nossa nova fase aqui Sete anos Eu vou responder algumas perguntinhas Pra vocês aqui, beleza? Eu não vou botar o nome de vocês Aqui embaixo Porque Eu fiquei com preguiça Pra caralho mesmo E... E foda-se, né? Ó, vamos lá O Henrique Machado perguntou Cross, como é ser youtuber? Cara, ser youtuber é maneiro É irado Eu gosto muito Apesar de eu não gostar muito De utilizar a palavra youtuber Eu acho que é um bagulho maneiro Ok? Todos nós produtores de conteúdo aqui É... O que a gente faz aqui Eu acho que é muito maneiro É muito válido Porque a gente leva alegria A gente leva alegria Apesar de ter um e outro infeliz Um ou outro babaca aí Que sempre quer manchar Denigrar a imagem dos outros Eu acho que todos Inclusive esses que denigrem Eles estão aqui pra entreter, né? Então eu acho que Vamos dizer A profissão youtuber É uma parada muito maneira É muito legal você levar Alegria pras pessoas, né? Eu recebo muitos e-mails Falando que a pessoa tá triste Que tá feliz Eu sei que é meu clichê falar isso Mas eu realmente recebo Então isso me deixa muito feliz Principalmente fazer vídeo Pra vocês no batalhão Cross, por que tu é tão swag? Cara, o que define swag? O que é swag? É você meter uma camiseta grande Ou uma camiseta larga É você meter uma blusa cheia de detalhe É você meter uma jaqueta O que é ser swag? Eu não entendo Porque tudo é swag Na verdade eu nem sei O que significa swag de verdade Eu li algumas coisas a respeito E pelo que vi lá Tem alguma coisa a ver com os gays Algo do tipo Não sei Não sei se também isso era verídico E também se tivesse E eu achasse maneiro o swag Iria usar mesmo Eu acho que se você gosta De alguma parada Cara, usa Filha da puta Pra encher o saco, mano Vai ter 30 Principalmente no YouTube Também vai ter no Twitter Vai ter na tua vida Mas nenhum deles Vai pagar tua conta de internet Pra você usar o seu Facebook E jogar o teu LOL, vai? Então pronto, meu filho Foda-se Pô, só tem pergunta aqui Falando de mim, cara Achei que vocês iam perguntar do canal Mas vamos lá Cross, como você corta o seu cabelo? Cara, com tesoura Máquina E às vezes eu peço Pro cabeleleiro também Falando, cara Você pergunta Pra os caras Fazer Fala pra os caras Fazer pergunta no Twitter É só merda Cross, por que você usa avental? Galera A parada do avental Eu acho maneiro E eu uso Mas não é avental Vamos lá Essa linha de camisetas É uma linha de camisetas Long line Quem usa muito isso É isso, né? Principalmente na gringa Rapper, né? Os rappers americanos Eles usam muito E eu como sou um cara alto Eu acho maneiro Esse tipo de naipe Naipe mais largado Naipe mais rasgo Mas uma parada assim Eu tenho 1,90m Se vocês forem lá No meu Instagram Esse dia eu postei uma foto lá Com a minha namorada Com o meu amigo Eu sou grande, cara Eu tenho 1,90m Eu sou muito alto Então assim Eu não posso usar qualquer roupa Porque senão Vai ficar parecendo um sacão Um palito Dentro do sacão de batata Tá ligado? Não dá Fica zoado Fica feio E roupa Eu sempre fui enjoado Olha, roupa e mulher Eu sempre fui enjoado pra caralho Eu gosto do bagulho da hora Então são bagulhos Que eu gosto de caprichar, cara Cross, como você conheceu o Dave? Cara, o Dave Eu vou falar Sempre quando vocês perguntam isso Eu dou uma zoada Eu não falo Mas foi assim O Dave Antes de eu Eu tinha meu canal, certo? E eu Como todo mundo sabe Era a época dos bugs Lembra? Quem é Itai? Deixa um like aqui embaixo Se você é da época dos bugs Eu jogava um GTAzinho maroto E na época que estourou o GTA Eu ficava caçando muito bug Eu gostava disso De entrar dentro das paredes De descobrir as paradas E nesse meio tempo aí Eu descobri Como entrar no painel Eu fui o primeiro Tá? Eu Fui o primeiro no mundo inteiro Ninguém tinha apostado isso Eu posso garantir Eu fui o primeiro no mundo A ter descoberto Um modo De entrar no painel Do Mount Chili Certo? Aquele painel lá Que tem os desenhos Sabe lá dentro? Eu fui o primeiro Na época do Play 3 Comeci Ninguém nem mexia ainda Eu consegui entrar lá Com o método dos bugs De entrar no carro De bugar E... Bom Esse vídeo bombou, né? Todo mundo falou Caralho, caralho E aí chegou no DJ Eu já sabia muitos vídeos Muitos esquemas de glitch Bug E ele gostou E ele assim como ele gosta Gostava disso E a gente conheceu assim E aí desde então A gente virou amigo E começou a gravar junto E já era Sem interesse nenhum Eu nunca pedi pra ninguém ir lá E... Oh, velho Me ajuda Eu nunca Nunca fiquei enchendo o saco De ninguém Simplesmente eu fiz um vídeo O cara gostou A gente virou amigo E obviamente Quando a gente começa a gravar Com pessoas que Que tem um número maior De inscritos Você vai começando A ficar conhecido Agora, não Eu vejo muita gente Confundir Principalmente os fracassados Que tem cara que já tá aí Há uns 4, 5 anos no YouTube E não cresce Por quê? Porque o cara é mau caráter Tem cara que é mau caráter Ele merece estar fodido mesmo E aí vê os outros crescer E fica de conversinha O pior de tudo É cara que manda coisinha E acha que você não tá vendo E depois vem falar com você Vem te puxar o saco Eu já vi tanto neguinha De mimimi Depois vem falar comigo E as pessoas confundem muito Isso de que Ah, olha Tá gravando ali Só tá ganhando inscrito Pra caralho à toa Se eu não me matasse Todo dia aqui no meu canal Se eu não tivesse um mínimo Um pingo de carisma Eu poderia tá gravando Com o PewDiePie Eu ia ter inscrito E ia não ter inscrito A galera entra e sai É simples Se você não tem carisma Você não tem público É simplesmente isso E tem nego aí Que fica de mimimi Meu irmão Papo reto Se você tá fodido aí parado É porque tu é um merda Que só fica falando mal dos outros E essa é a parada Quem trabalha Cresce E acabou Cresce 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 Está aqui comigo Ela tá morando Aqui na minha casa nova No meu apartamento E Bom Não tem como eu sair Gravar pra vocês Mas rolei igual Eu fazia antigamente Eu acho que esse tempo De zoar Não é que passou É que eu escolhi Uma parada diferenciada Pra mim Porque como eu falei Pra vocês Antigamente eu não ligava Pra nada Eu só queria saber De sair Tá ligado Sair, zoar, beber E muitas vezes aí Já era Porra Já era pra não ter batido O carro bêbado Voltando de balada Então Esse canal aqui Meio que me centralizou Meio que me deixou Firme Pra focar No que eu realmente Tenho talento Que é Editar vídeo aqui pra vocês Fazer vídeo Fazer um conteúdo legal E mano Muito foda isso Sacou? Cresce Fala um pouco Sobre os seus programas Cresce Cresce Fale um pouco Sobre os programas Que você fez na televisão Cara Esse bagulho é um bagulho foda Porque até hoje Tem nego que chega aqui Do nada Como se ninguém Tivesse já feito Tá ligado Chega assim E fala Caralho Olha galera Olha aqui o Kroos O Kroos na TV O Kroos na Eliana Como se ninguém Tivesse visto Tá ligado Sempre o cara Acha que é o primeiro A ter encontrado o bagulho Galera É o seguinte Eu fazia Eu era de uma agência Tá Eu era de uma agência Onde essa agência Tinha eu e outros caras E outras meninas E a gente Era encaminhado Pra fazer alguns programas Era basicamente isso E eu fiquei aí Cerca de Eu não sei o tempo correto Eu fiquei um tempo Ganhando dinheiro assim Eu ia em programas Fazer ponta Então eu não fiz só na Eliana Eu fiz lá a Eliana Eu fiz Rodrigo Faro Eu fiz um programa Que o Roberto Justus tinha Eu nem sei se ele tem mais É um programa Que ele fazia na Record Eu fiz Eu fiz um programa Eu fiz um programa Na MTV Eu fiz alguns programinhas Programinha Programa Não é programa Enfim Vocês entenderam Eu ganhava vida Fazendo essas paradas Um biquinho ou outro Na televisão Então é por isso Que vocês sempre vão ver A minha cara E eu vou falar uma coisa Pra vocês Essa parada Da televisão Me deu muita desenvoltura Eu consegui me desenvolver Muito bem A questão de oratória A questão de falar De conversar com vocês De interagir Isso é uma coisa Que me deixou Muito bem preparado Pro meu trabalho seguinte Que depois eu comecei A trabalhar com venda De sistemas Certo? Eu teria que vender sistemas Às pessoas Eu teria que lidar Com o público Então a televisão Foi um meio Que me libertou Hoje em dia Eu não tenho vergonha Nenhuma de câmera Eu já enfrentei tudo Quanto é tipo de câmera Então eu não tenho vergonha De câmera Eu consigo falar Com qualquer pessoa Eu consigo falar Do jeito que eu quero E a televisão Foi um meio Que me deixou Mais desenvolvido Eu sou um cara Mais bem articulado Eu consigo conversar De qualquer maneira Então foi uma parada Que eu fiz Não me arrependo E se precisar Fazer de novo Inclusive televisões Se quiser me contratar Para fazer um programa De games Alô Rede Globo Alô Silvio Edir Macedo Johnny Saad Me contrate Sou bom Proz Fala um pouco Sobre a placa De um milhão cortada E sobre o Verdade Noir Crua Beleza Vou falar A última pergunta Que eu vou responder Certo galera E é o seguinte Primeiro eu vou falar Sobre a placa de um milhão E outra Eu vou falar Por que eu não falei Sobre a placa de 100k Quando foi cortada Uma Apesar de eu achar Que na época Não era o momento Certo de falar Porque assim Quando o carinha Cortou a placa Todo mundo Da internet Estava super revoltado Todo mundo Se você desse Qualquer tipo De opinião Contrária Ao que o povo A massa Estava falando Você seria Deslikeado Assim como O monarque Foi Assim como Algumas pessoas Que foram contra A agressão Ao cara Que cortou a placa Iria tomar Então acho que não foi Muito esperto Muito inteligente Comentar Naquele momento Quando todo mundo Estava nervoso Quando todo mundo Estava fodido E assim Foi por isso Que eu não comentei Eu acho que Aquele não era o momento Apesar de eu achar Que muita coisa ali Foi errada A gente sabe que tem Muita gente Abutrezinho Que colou ali Só pra ganhar Uns inscritinhos Mano Isso acontece Não vamos julgar Esses caras Também não Tá lá Aconteceu Mas eu não comentei Naquele momento Quando aconteceu Porque eu achei Que seria a hora errada Eu achei que vocês Não entenderiam O que eu teria pra falar Apesar de eu concordar De que a placa É dele E ele realmente Tem o direito De fazer o que ele quiser Sobre a placa dele A atitude dele Todo mundo tem o direito De discordar E eu discordo Por exemplo Eu tenho o meu celular Né Eu tenho o meu celular É meu Vamos fingir que esse celular É um celular Que é o desejo de vocês É um É um iPhone 7 Que ninguém tem Vai ser lançado ainda E só uma pessoa pode ter Eu ganhei o iPhone É meu Eu ganhei Eu posso cortar o que eu quiser Isso é um problema meu Só que vocês Tem todo o direito De me achar um babaca Um otário de merda Por ter quebrado o meu celular Isso é o direito de vocês E outra O fato de eu ter Cortado o meu celular No meio Não quer dizer que você Quando ganhar o seu celular De 100 mil inscritos Vai cortar a sua Cada um trata os seus inscritos Do jeito que acha Que tem que tratar E se você um dia Amiguinho Chegar aos 100 mil inscritos Não corte sua placa É simples Uns são desses Outros não são Sobre a placa de um milhão Eu não vou nem comentar Porque é um monte de árabe maluco Que os caras explodem tudo Cortar a placa Foda-se né E sobre o Verdade Nuicrua Senhores É o seguinte Verdade Nuicrua Já está lá Por favor Se inscrevam Está aqui na descrição Os vídeos já estão Sendo produzidos Fiquem calmos Eu não vou lançar Qualquer vídeo lá Inclusive esse assunto Que eu tive aqui Era para me jogar Lá para o Verdade Nuicrua Certo Inclusive vai sair Um assunto desse lá Porém Já soltei uma prévia aqui Você já sabe O que eu penso Né E é nós que está Tamo junto rapaziada Bom galera Esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando que hoje Se tudo der certo Não vou prometer Fiquem espertos no meu Twitter Que eu vou falar Mas se tudo der certo Eu vou fazer uma live De H1Z1 e Raybon6 Eu estou viciado nesses jogos Está do caralho Tamo junto rapaziada Não se esqueça De deixar o nosso like aqui O contato do mano Que fez a minha arte Está aqui embaixo Não se esqueça de ir lá E falar com ele Se você quiser uma parada Se você quiser entrar em contato com ele É parada toda Demorou? Tamo junto rapaziada Muito obrigado pelo carinho Tamo junto mesmo Valeu, falou e fui